Imóveis, renda fixa ou ações? Qual é o melhor investimento, na minha opinião? Olá, aqui é o Rafael Yante, tudo certo? Uma grande dúvida que muitas pessoas têm é o seguinte, onde eu devo investir o meu dinheiro? Imóveis, renda fixa ou ações? Foi pensando em responder essa dúvida que eu gravei uma super aula para te mostrar como que eu vejo essa questão. Sendo que essa super aula está disponível para todos os participantes do portal Educar Imóveis. E se por acaso você ainda não é um assinante do portal, para fazer o seu cadastro, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, mas o que de fato você vai aprender nessa super aula prática? Nessa aula eu vou te mostrar uma forma nada convencional para você comparar esses três tipos de investimento. A questão é a seguinte, não existe nada de errado em você investir em ações, na renda fixa ou em imóveis. E muitas pessoas achariam que, por eu falar sobre investimentos em imóveis, eu defenderia com unhas e dentes esse mercado, dizendo que é muito melhor investir em imóveis do que nos outros tipos de investimento. Mas eu não vou ser hipócrita. É possível, sim, fazer a sua construção de patrimônio em outros mercados. E eu falo profundamente sobre imóveis, pois esse foi o mercado que eu escolhi atuar. Simples assim. Ele tem as suas vantagens e ele tem as suas desvantagens. Assim como os outros mercados, tanto a renda fixa como as ações, também tem as suas vantagens e desvantagens. O bom mesmo é você conseguir identificar quais que são as vantagens e as desvantagens de cada um dos mercados para você poder escolher atuar naquele mercado que se adequa ao seu perfil. Então, deixa eu resumir. Nessa aula prática, eu vou comparar as rentabilidades que é possível ter em cada um dos três tipos de investimento. Renda fixa, imóveis e ações. E depois, eu busco trazer a minha opinião de qual é a melhor modalidade para você investir. Assim, você poderá ter uma nova forma de comparar esses três mercados e escolher aquele que mais se adequa ao seu perfil de investidor. Acredito que você vai adorar esse tipo de análise para poder identificar qual que é o melhor investimento para o seu perfil. Agora, eu quero saber de você. Quer descobrir o que é melhor investir em imóveis, na renda fixa ou em ações? Então, clica no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro no portal Educar Imóveis e poder ter acesso, ainda hoje, a essa super aula prática. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!